Boa tarde, sou Luiz Apezato, sou o diretor global da área de varejo da Motorola e eu vou demonstrar o Motorola i1 que nós lançamos com a Nextel. O aparelho tem uma tela de touchscreen, como você pode ver, é o primeiro aparelho com a tecnologia Android e PTT e ele tem uma tela de 3.1 polegadas HVGA, de 320x480, é um form factor bem compacto, que você pode ver, ele também tem uma câmera de 5 megapixels com LED Flash, você tem o sistema operacional Android, que te permite ter várias telas aqui que você pode customizar muito facilmente, você tem a trade de aplicações aqui que você pode baixar várias aplicações da loja Nextel ou também do Market da Google. Esse aparelho permite que você também possa ter e-mail, o seu corporate e-mail, ele sincroniza com o Microsoft Exchange e também você tem e-mail, você pode ter o seu Gmail, você tem Wi-Fi no aparelho, em termos de quando você quiser ativar o browser, você pode ter o Wi-Fi e você pode ter o navegador, que é o Mini Opera Browser, que é otimizado para comprimir os dados e ter uma navegação em HTML. O aparelho, é claro que a função principal dele é a parte de PTT, você pode ver que tem esse botão push-to-talk aqui, que permite toda a parte de conexão direta com os usuários push-to-talk. Você vê que aqui o aparelho também possibilita multitasking, então você pode ter multitarefa, você pode mudar de aplicações muito facilmente para discar ou para ver todo o registro dos outros aparelhos que eu tenho, aqui se eu quiser fazer uma ligação em PTT, ele tem um speakerphone muito alto e também a parte de introdução de texto, algo que é muito interessante, ele tem um teclado que tem a tecnologia swipe, vamos ver se a gente consegue demonstrar aqui, que basicamente você arrasta os seus dedos e é impressionante o que, deixa eu ver se eu consigo, ou esse aqui, peraí, espero, você arrasta pelas dedas e ele vai adivinhando, né? aqui, esta, demo, ops, funcione, eu queria até ter, ele tem, você pode trabalhar a velocidade ou a coracidade e colocar, depende do tipo de usuário, é fantástico assim, você se acostuma, ele é muito rápido para você digitar, essa tecnologia de teclado swipe, né? que num aparelho que não tem o teclado QWERTY é muito interessante, principalmente que você pode ter o seu e-mail profissional sincronizado com o XSENG, inclusive o e-mail profissional, ele é um e-mail que você permite sincronizar calendário, ele permite que você veja os contatos também que você tem no servidor e ele permite abrir também attachments, né? tem um aplicativo aqui que é o Quick Office, que ele vem pré-recarregado, que ele te permite, eu não tenho arquivos aqui, mas você pode abrir um arquivo em Excel, você pode abrir um arquivo em PowerPoint, pode abrir um arquivo em PDF e você também, é claro, pode gerenciar o cartão de memória, ele tem a opção de um cartão de memória para 32 gigabytes, porque com todas as fotos que você tem, todos os aplicativos, você pode armazenar. A interface de usuário é uma das coisas fantásticas do Android e com PTT novamente, que você pode ter widgets aqui, por exemplo, eu ligo e desligo o Bluetooth só apertando o botão, né? Eu posso ligar e desligar o Wi-Fi, eu posso adicionar novas coisas, por exemplo, se eu pressiono, eu facilmente adiciono um widget que eu posso ter, por exemplo, de contraste de tela, que permite os usuários, por exemplo, nesse caso aqui, eles trabalharem diferentes níveis de brilho da tela para você, até em termos de gerenciamento de bateria ou depende do ambiente que você esteja. Aqui tem alguns widgets que nós estamos carregando já com telefone que são de tempo e de notícias, que vem com o da Nextel. Nesse caso aqui está pegando o tempo da Cidade do México. E esse aparelho, também uma outra coisa interessante, assim, você vê que ele é todo selado, então todo o design dele é feito para ser bem durável, então é o primeiro smartphone também que também é bem durável, ele é mais durável, é uma especificação militar em relação à poeira, em relação à chuva forte, em relação à ventania, então ele é todo selado que permite que o aparelho seja muito mais durável em termos também de choque. Ele usa o mesmo visor que o Milestone, o Gorilla Glass? Ele tem o Gorilla Glass, que é um display que é muito mais resistente a scratching, a risco e também é muito mais resistente em termos de durabilidade. Ele tem uma tecla de Lock Key aqui, que é bem interessante para usuários também para salvar a bateria, que você aperta, ele liga e desliga o display, você tem um Lock Key aqui e você tem uma headset de 2.5, tem que ter um adaptador para 3.5 e uma tela de navegação de 5 posições aqui, o botão de ligar e desligar, que são hard buttons que eu vou ter especificamente. O Market, de novo, você pode fazer o benefício de ter o Android, que você tem todo o Market, que você pode fazer o download das aplicações, como muitas e muitas aplicações são de graça, ou até aplicativos que você pode pagar em edição aos que a gente está colocando com a Nextel. A da câmera, deixa eu ver se eu consigo mostrar, câmera de 5 megapixels e também tem algumas funções muito interessantes, até, por exemplo, foto panorâmica, você pode tirar uma foto panorâmica, se eu colocar aqui, você vê panorama, que vai ser difícil tirar uma foto panorâmica, mas você vê que eu aperto uma vez, e aí você só tem que girar, porque eu estou ficando na frente de todo mundo, vai ser difícil de imaginar como é essa foto panorâmica aqui, mas... E ela automaticamente integra todas as fotos, e aí você pode dividir essa foto de novo de muitas maneiras. E você tem todas as edições, você pode ativar a parte de localização, então pode fazer geotag, então você tira uma foto, sabe qual é o local que você tirou a foto, ele tem várias opções de ter uma filmadora, você também tem, deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui que eu tirei, que você pode fazer edições de fotos, esses aqui são os vídeos, acho que tem algumas que são carregadas aqui, não sei se você vai deixar eu fazer o editing aqui, mas você vê a qualidade do display. Qual a resolução do display? É 320x480, HVGA. Você pode pegar, pode fazer o cropping, você pode, muito fácil de editar, para você passar para as pessoas, né, de... vários tipos de efeitos da câmera, quer dizer, de novo, uma câmera que tem o LED flash integrado com 5 megapixels.